A polícia militar de Santa Maria do Soaçuí prendeu um casal que comercializava drogas na frente das crianças. É difícil até pra gente falar. Na frente das crianças na cidade de São Pedro do Soaçuí. A operação foi informada que a autora de 31 anos usava uma mochila de criança pra despistar a polícia e ao visualizar a viatura, ela tentou correr, mas foi alcançada. A mulher jogou sobre a mesa a mochila de bichinho a qual foi apreendida e dentro dela 247 pedras de crack, 13 pinos de cocaína e outros vazios. Pasta base também de cocaína, mais 240 reais em dinheiro foi encontrado. Os militares deslocaram até outro ponto da casa e encontraram aí o marido dela, outro autor também desse tráfico de drogas. O rapaz, o homem de 38 anos foi preso e ele traficava também outros entorpecentes na frente de crianças de 7, 8 e de um adolescente de 14 anos. Que terrível! E isso foi ratificado então em flagrante à prisão dos dois e encaminhados para a delegacia juntamente com o material apreendido, além de quatro smartphones que segundo a polícia eram utilizados para auxiliar na prática dos crimes. Está aí todo o material recuperado, apreendido pela polícia e entregue na delegacia.